Hoje eu quero te mostrar como criar uma loja virtual na Chai para você vender seus produtos e ter um lucro de até 100% Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinicius e esse aqui é o canal Primeira Loja Online que é o canal onde eu ensino sobre como criar loja virtual para você que é iniciante e também sobre vendas online Então para você que tem interesse em começar um negócio online e começar a sua loja online ainda hoje esse aqui é o canal certo para você Então se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo valioso que eu estou postando aqui toda semana Recentemente a Chai abriu seu marketplace para vendas através de parceiros brasileiros Então hoje você consegue criar sua loja virtual na Chai de forma gratuita podendo vender seus produtos e ter um lucro de até 100% tendo em vista que a Chai não está cobrando taxa de comissão Mas a gente que já é experiente em MaxPlace a gente sabe que essa taxa uma hora vai chegar Então hoje a melhor data é o melhor dia para você criar sua loja virtual na Chai para você aproveitar logo que eles não estão cobrando taxa de comissão para você lucrar em cima disso Então eu conheço pessoas que depois que criaram sua loja virtual na Chai estão fazendo de 4 a 5 vendas por dia Então imagina uma pessoa que ela vende uma peça de roupa a 50 reais tendo como custo o valor de 25 reais Ou seja, ela comprou o produto por 25 reais e está vendendo a 50 reais Dessa forma dentro da Chai ela consegue ter 100 reais de lucro porque a Chai não cobra taxa de comissão Então imagina aí 5 vendas dessas peças de roupas por dia A pessoa vai conseguir vender obviamente 50 vezes 5 vai dar 250 Ela consegue lucrar 125 reais E isso por causa da taxa de 100% de lucro Então é um ótimo negócio você criar sua loja virtual hoje na Chai E é isso que eu vou te mostrar aqui na prática Eu vou deixar o link aqui na descrição Tanto o link para a pessoa jurídica quanto o link para a pessoa física Basta você clicar no link Para você entrar aqui nessa página de cadastro Aqui da Chai que a Chai disponibilizou para os parceiros brasileiros Nessa página aqui você pode clicar aqui em vamos lá Aqui ele já diz que é 0% de comissão Venda na Chai e ganhe mais dinheiro Então vou clicar bem aqui em quero saber mais Principais vantagens de vender na Chai Como eu disse para você é uma comissão de 0% Eles não estão cobrando comissão Até porque estão começando agora Querem atrair o maior público de comerciantes brasileiros Então por isso que hoje é o melhor dia para você criar sua loja virtual Então já aproveite e crie a sua loja virtual Juntamente aqui acompanhando no decorrer desse vídeo E aqui tem algumas outras vantagens Que eles disponibilizaram bem aqui De 100 fotos grátis Atendimento exclusivo Você ganha um gerente de conta especialmente para você Então olha só Sem taxa de tráfego E campanhas subsidiadas Essas duas vantagens aqui Elas tem um asterisco E como eu disse que é uma campanha por tempo limitado Ou seja Essa comissão aqui de 0% Logo daqui a alguns dias Daqui a alguns meses Vai ter comissão sim A gente sabe como que funciona o Mercantil E essas 100 fotos grátis Provavelmente deve reduzir O número de fotos daqui gratuita Uma outra coisa interessante Que eu quero também abordar aqui com você É essa opção aqui de frete grátis Bom Como é que está funcionando? A princípio A XAI requer que você faça o depósito Que você envia as suas mercadorias Para um centro de distribuição No bairro do Brás, São Paulo Então a princípio Até este momento Você precisará enviar Ou seja Você precisará despachar Os seus produtos de lá Então para você que mora Em outra região do país Possa ser que neste momento Não seja viável Você ter uma loja virtual na XAI Mas na medida que a demanda por comerciantes Na medida que este número de comerciantes Dentro da plataforma for aumentando Com toda certeza Ela deve abrir mais centros de distribuição Mais centros de envio De coleta E envio desses produtos Então para você que mora Na região de São Paulo É uma ótima pedida para você Bora continuar aqui Para a gente cadastrar aqui A loja virtual É só clicar aqui agora Em continue Tá? Como podemos começar? Quero que entre em contato comigo Quero realizar meu pré-cadastro Eu fiz um cadastro aqui E aqui eu quero deixar Uma adendo para você Se você tem loja física Eu recomendo que você clique aqui Nessa opção aqui Porque lá na frente Eles pedem uma foto Da loja física E já que você tem uma loja física Você consegue tirar as fotos E fazer o upload dela Aqui nesse pré-cadastro No meu caso Como eu tenho uma loja online Quando eu clico aqui nessa opção Ele vai pedir A foto do estabelecimento Mas como é uma loja online A gente não tem E depois lá na frente A gente não consegue concluir O cadastro Possa ser que eles tenham mudado Tenham resolvido aqui Essa questão Mas para você que tem Uma loja online O ideal é você clicar Aqui em quero Que entre em contato comigo Tá? Se você tem loja física É óbvio Que você vai clicar aqui Em quero realizar meu pré-cadastro Então Se você tem loja online Você vai clicar aqui Nessa opção Cadastro é o mesmo E se você tem loja física É nessa opção aqui Eu vou clicar aqui Nessa opção Mesmo tendo loja online Porque eu quero mostrar Lá na frente O que você pode fazer Caso você tenha Clicado aqui também Tá bom? Vamos aqui Além de algumas perguntas Sobre o seu negócio Precisamos da seguinte Documentação Que é documento de identidade RG Aqui também vai precisar de RG MEI Conta de luz Logo, marca Foto de produtos Tudo isso aqui Eu já tenho Todos esses documentos Aqui em mãos Vou clicar aqui Nessa opção Qual o seu nome? Eu vou colocar aqui Meu nome Pode colocar o seu nome Só o nome mesmo Nome da loja O seu estado Sua cidade O endereço completo Da sua loja Categoria do negócio Da categoria da loja É uma loja de acessórios Tá No caso aqui Achar ela Uma loja virtual Né? Uma loja de acessórios De roupas Uma loja de modas Tá? Então Mas eu vou marcar Essa categoria aqui Eu acredito que Por enquanto Estão abrindo apenas A loja virtual Para roupas Mas vou Fazer o cadastro aqui Para a loja de acessórios Tá? Se você tiver uma loja de roupas Você vai marcar a opção De loja de roupas Qual o nome completo Da pessoa de contato Você pode colocar Seu próprio nome O seu próprio CPF Né? Já que você colocou Seu nome ali atrás Número de celular Seu e-mail de contato Sua data de nascimento Lembrando que Primeiro preenche O mês, tá? Então o mês Primeiro Eu sou do mês de maio E depois o dia Eu sou do dia 11 de maio Né? Tá vendo que E a gente colocar o contrário E depois o ano Qual a natureza Do seu negócio Se você atua Como pessoa física Você vai preencher Pessoa física Se você atua Como pessoa jurídica Né? E aqui entra até Se você tiver um MEI Você vai marcar Essa opção Aqui, tá bom? Eu vou marcar A opção de Pessoa física Qual das opções Abaixo Melhor define Seu negócio Loja física Loja online Apenas uma fábrica Tá? Vou marcar a opção De loja online Se você tem uma loja Para marcar essa opção Aqui A opção de cima Qual a nacionalidade Do proprietário Seu brasileiro Tá? Você vai marcar Sua nacionalidade Aí Há quanto tempo Existe a sua loja? Beleza Desde 2020 Existe há dois anos Qual a origem Da fabricação Dos produtos Que você vende? Né? Eu É Brasil também Né? Porque Eu compro distribuído Nacional Em qual estado As peças São produzidas Aí já tem Essa pergunta Até o estado Ou marcar a opção De São Paulo Mesmo Né? Já aqui Que eu tô criando Numa loja Fictícia Tá pessoal Tá? Tô fazendo só um exemplo Pra mostrar pra vocês Como que funciona O processo de cadastro Olha São Paulo Também É o melhor Topo Qual a origem Dos produtos Que você Que você vende? Compro de importadores Compro direto Da fábrica Faço meu próprio Produto Eu compro direto Da fábrica Tá? Se eu vou No seu caso Você compra De distribuidor Também Essa opção Quantos modelos Diferentes Se você tem Em estoque É uma loja Fictícia Modelos diferentes Então eu vou Marcar a opção De Pode ser um Marcar a opção De um Já que é uma loja De acessórios Qual a média De estoque Para cada um Desses modelos 50 50 peças A cada nova Peça lançada Com a quantidade Média de peças Para cada cor Ó Aqui dá pra ver Que realmente O foco deles É uma loja De roupas Né? Mas aqui É Vou marcar Uma opção É uma loja De acessórios Vamos ver Que dá pra Vamos ver Se dá pra cadastrar Uma loja De acessórios Na marca Coloquei Alguma opção Em média Quantas peças São vendidas Por mês Ou melhor Vou marcar A opção De 50 Né? Pra ficar Bem melhor Vamos lá Próximo Em média Qual o futuro Tem reais Por mês Menor que 3 mil Menor que 3 mil De onde Vem seus clientes Atualmente Consumidores Da região De outros Estados Clientes Que compram Pra revender Shopping É uma loja Online Então a opção É online Também Você já tem Fósforo Anúncio? Sim Agora Querem saber Um pouco mais Sobre a sua loja Tá ok Insira Insira uma foto Logo Da sua loja Deixa eu pegar Aqui um arquivo Adiciona aqui Uma descrição Para a sua loja Insira aqui Uma foto Da fachada Da loja Tá? Aqui Como vocês Podem ver Eles pedem Uma foto Da fachada Da loja Só que como é Uma loja Online A gente Não tem Essa imagem E é exatamente Por conta Desse motivo Que a gente Não consegue Concluir o cadastro Lá na frente Então eu vou mostrar Para você Que talvez Possa ter Clicado Nessa opção Que eu cliquei Tá? Porque o certo Para você Que tem uma loja Online É ter clicado Naquela opção De que entre Em contato Comigo Agora se você Tem uma loja Física E você Clicou Nessa mesma Opção De fazer O pré-cadastro Você vai colocar Aqui a foto Da fachada Da sua loja Física Não tem problema Algum Vai dar Tudo ok Para você Insira aqui Uma foto Da fachada Da loja Aparecendo O nome Mais o cartão De visita Da mesma Forma Que está aqui Então você Vai ter que fazer Esse procedimento Tirar uma foto Da mesma forma Que está aqui Aparecendo A fachada Da loja E o cartão De visita Ou a logo Da loja Ou um comprovante De endereço Também serve Tá bom Será que a foto Do escritório Também você Vai colocar Uma foto Do interior Da sua loja Tá bom Uma foto Geral Do estoque Que você tem Tá aí É importante Que esse estoque Ele tenha Compatibilidade Com aquele número Lá que você Colocou Né Aquele número Onde representa O número De peças Em estoque Para cada tipo De roupa É importante Que essas informações Sempre estejam Atualizadas Tá bom Insira aqui Uma foto Do seu estoque Mostrando agora Os produtos Agora precisamos De três fotos Diferentes Com os respectivos Preços de custo Preço de atacado E preço De varejo Só que aqui Antes de prosseguirmos Para fazer o cadastro Da sua loja virtual Eu já quero dizer Para você Que esse canal Aqui Ele se trata Basicamente Disso Nós nos chamamos De primeira loja online Justamente porque É aqui neste canal Onde eu publico E posto Toda semana Conteúdos Que irão te ajudar A ter a sua Primeira loja online Conteúdos Que irão te ajudar A vender mais Conteúdos Que irão ajudar A como você pode Ser um empreendedor De sucesso Aqui no mundo digital Então Para você Que tem interesse Nesse ramo Ou para você Que já trabalha Nesse ramo Eu recomendo Que você Se inscreva Aqui abaixo Que você Ative o sininho De notificações Para você Sempre estar Por dentro Dos conteúdos Que eu estou postando Aqui toda semana Não esqueça Também de deixar O like Nesse vídeo Porque aqui Estou criando Uma conta fake Somente Para te ajudar A você concluir Esse cadastro Aqui dentro Da Chai Então é muito importante Que você deixe o like Nesse vídeo Tá bom? O que isso aqui Quer dizer Que você vai selecionar Três produtos diferentes E a cada vez Que você selecionar Um produto Você vai definir Ali Você vai marcar Você vai descrever Aqui para a Chai O valor De custo do produto O preço de atacado E o preço de varejo Depois que você Fizer isso Com o produto 1 Você vai fazer isso Com o produto 2 E o produto 3 Tá? É basicamente Isso que está dizendo Aqui Então aqui Você vai colocar A foto desse Primeiro produto Tá bom? Uma foto normal Uma foto básica Aí tá bom? E agora Você vai colocar O preço de venda No atacado Para esse produto Tá? Caso você fosse Vender esse produto No atacado Lembrando que o valor No atacado É sempre mais barato Do que o valor No varejo Tá bom? Então se você Vende aí o produto Por um valor De 100 reais Vamos pôr Você vende ele aí Você compra ele Por 50 Você vende ele 100 reais Então o preço No atacado Vai ser um pouco Mais barato Que isso Então eu posso Colocar aqui 90 reais Vou colocar aqui 90 reais Tá? O valor de preço No atacado O valor de venda No varejo Porque se a gente Se a gente vende ele Para o consumo Do vinal No valor de 100 reais Então o valor Aqui vai ser 100 reais Coloca a foto Do produto 2 Vai selecionar Um outro produto E fazer o mesmo Procedimento Colocar o preço De venda Desse produto No atacado Tá? Lembre-se É muito importante Você escolher produtos Principalmente De preços diferentes Para não colocar Essas informações De forma Igual Vou colocar aqui Um outro produto Aqui Como se eu vendesse Ele no atacado Como se eu vendesse Ele para o consumidor Final do valor De 80 reais Então vou colocar O preço no atacado Dele aqui De 65 reais Tá bom Venda no varejo 80 reais Vou colocar a foto Agora Mas o procedimento Aqui para o terceiro Produto Mesma coisa Venda no atacado Eu vou vender Ele no varejo Por 50 contas Então vou vender A 40 No atacado E A 50 No varejo Agora Para finalizar Precisamos de dados Para que você receba Os seus pagamentos Então onde você vai Colocar aqui Os seus dados Bancários E sira aqui Uma foto Tipo selfie Tá? Uma foto sua No estilo selfie Olha E antes de irmos Aqui para o próximo passo Eu quero que no final Desse vídeo Você comente Aqui embaixo Se todo esse procedimento Deu certo Para você Não esqueça De comentar Porque é muito importante Saber o seu De feedback Para que eu venha Melhorar Os conteúdos Aqui postados No canal Tá bom Insira aqui Conta bancária Conta bancária A minha conta É pessoa física Coloque aí O nome Da conta Se for conta Conta empresarial Você vai colocar O nome da sua conta jurídica Se for conta de pessoa física Você vai colocar O nome da sua conta CPF CPF Vai selecionar o banco Agora Qual tipo de conta Prontinho Agradecemos O envio das informações Iremos analisá-las E entraremos Em contato Em breve Como mostrei Para vocês É dessa forma Que você faz Para preencher E para fazer o cadastro Da sua loja virtual Aqui dentro da Chai Se você gostou Desse vídeo Deixe aqui o seu like Não esqueça De comentar Se todo esse procedimento Deu certo Para você Se inscreve aqui No canal Para que você acompanhe Outras dicas Que eu posto Aqui toda semana Tá bom E é isso pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima